É nesta casa simples, no bairro da periferia de Anápolis, que mora a dona Maria José de 54 anos. A diarista foi humilhada pelo cerimonialista Valeriano Filho. O motivo? Ela teria avisado que não poderia fazer faxina na casa dele, porque teria que trabalhar na lanchonete. Não vou poder ir não, o homem me ligou agora, eu tava arrumando pra ir pra sua casa. Sabe por que você vive nessa vidinha de m**** sua? Porque você é lixo. O dia que eu te ajudei com aquele tijolo, foi por causa do Emerson. Dá vontade de ir aí, quebrar tijolo por tijolo na sua cabeça. Eu fiquei, né, como ele falou, sentindo um lixo, realmente. Porque ninguém trata as pessoas igual ele tratou, né? O áudio com as injúrias, calúnias e difamação circularam pelas redes sociais e viralizou. Muita gente se solidarizou com a diarista. Até profissionais do ramo de eventos repudiaram a atitude de Valeriano Filho. E mais áudios do cerimonialista, humilhando as pessoas, continuam aparecendo. Neste áudio, ele ofende uma mulher que também trabalha como cerimonial de eventos. Você morre de inveja de mim. Eu não tenho culpa se você não tem o meu poder. Agora você não venha bater de frente comigo, não, porque eu passo em cima de você, gorda, feia, mal amada. Isso é que você é. Sua traíra do inferno. Vai emagrecer. Vai ser gente. Não vem competir comigo, não. Dona Maria José disse que conhece o homem há cerca de 10 anos e sempre que ele precisava, ela ia até a casa dele e fazia faxina, mas nunca imaginou ser tão humilhada. Dói, dói muito. Dói muito mesmo, você entendeu? Eu tô até agora tentando entender um tipo de ser humano desse, porque eu não fui educada, entendeu? Eu sou humilde, você tá vendo minha casa aqui. A diarista registrou o boletim de ocorrências e o cerimonialista deverá responder pelo crime de injúria. Ela teve a honra subjetiva violada. Além de um procedimento criminal que nós vamos instaurar, com certeza a vítima deverá também buscar uma reparação de ordem civil, porque a conduta foi bastante humilhante. Dona Maria José também procurou a ajuda de uma advogada para representar contra o cerimonialista na justiça. Nós representaremos criminalmente por meio de queixa crime e na esfera civil nós entraremos com uma ação de indenização por danos morais. Eu espero que a sentença seja educativa, para que as pessoas compreendam que educação e respeito deve prevalecer em qualquer tipo de relação e que o direito serve a todas as pessoas. O cerimonialista Valeriano Filho gravou um vídeo se justificando. Eu quero pedir perdão para ela, pelo áudio que eu mandei. Eu acho que quem expôs esse fato na mídia foi a família dela, não foi eu. No momento nenhum eu denigri a imagem dela perante a sociedade ou perante os moradores do bairro dela ou dos moradores do meu bairro. Todas as vezes que ela esteve na minha casa, ela foi sempre muito bem recebida. Isso ela não pode e ela não vai negar porque eu sei que ela não é disso. A Zezinha também é uma pessoa explosiva igual eu. Ela não leva desaforo para casa. Ela é queixo duro. Mas ela sabe muito bem que todas as vezes que ela foi na minha casa, ela foi muitíssimo bem recebida. Então eu acho que a gente devia aproveitar as redes sociais para engrandecer e divulgar bons produtos, boas pessoas. E num caso desse, que ouvissem pelo menos a minha história. O que Dona Maria José mais quer é ser respeitada e que a justiça seja feita. Já que essas ofensas jamais vão sair da cabeça dela. Porque você não é digna de limpar nada. Você pra mim não passa de um lixo. Entendeu? Eu prefiro limpar o chão. Você entendeu? Do que sair ofendendo as pessoas, humilhando as pessoas, igual ele me humilhou.